Senhor Presidente, senhores vereadores, presentes aqui no plenário, ouvintes da Rádio Fusora Platinense que acompanham a transmissão desta sessão e a todos os internautas que nos acompanham também através da internet. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento parabenizando a professora Maria Aparecida da Silva, mas conhecida por Cida Silva, professora Cida Silva, que esta semana, após 43 anos de serviços prestados a este município na educação, se aposentou e agora começa um novo ciclo na sua vida, desejo a ela saúde, não só eu, como todos os professores, funcionários do Coréia Estadual Rio Branco, que ela possa realmente, nesse novo ciclo da sua vida, ser muito feliz, com muita saúde, é o que nós desejamos. Então fica aqui as nossas homenagens à professora Cida Silva, que atualmente era diretora do Colégio Estadual Rio Branco. E também parabenizo também a professora Ana Maria Valdivieso, que agora assumiu a direção do Colégio Estadual Rio Branco, o maior colégio da região, como diretora, que ela tenha bastante sucesso na sua caminhada, na sua missão. Senhor Presidente, senhores vereadores presentes aqui no plenário e ouvintes da Difusora, ontem, dia 16 de agosto, houveram manifestações em todo o Brasil, que não é por menos, em virtude dos desmandos, em virtude desse mar de lamas de corrupção que o país atravessa, mau uso do dinheiro público, falta de credibilidade dos poderes, que ataca todos os poderes, enfim, o cidadão brasileiro exercendo o seu direito, o seu dever de cidadão, exercendo a sua cidadania. Mas também fica aqui uma reflexão, porque a cada dois anos, nós fazemos as nossas escolhas, a cada dois anos, tanto nas cidades, como também no Estado, como no país. E que essas manifestações não fiquem apenas por determinados grupos, interesses de determinados grupos, pessoas, e que essas manifestações de cidadania, ela possa fazer parte do cotidiano, do dia a dia, que é o direito do cidadão exercer a cidadania. Afinal de contas, nós moramos num país democrático, e nós temos que fortalecer essa democracia. Mas que essas reações possam fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E, falando em reflexão, senhor presidente, não dá para fazer também, deixar de fazer, uma reflexão aqui da nossa cidade. Afinal de contas, na próxima quinta-feira, Santo Antônio da Pratina estará completando 101 anos de sua existência. reflexão a essa, senhor presidente, que a população precisa analisar, precisa saber que cidade que nós queremos nos próximos 5, 10 anos. Haja visto que Santo Antônio da Pratina, por exemplo, como divulgou a mídia nacional, que eu discordo, uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, eu discordo, Santo Antônio da Pratina é uma cidade de quase 50 mil habitantes. Mas é uma cidade que não consegue, por exemplo, ter uma circular decente para que a população possa usufruir. eu vejo que nós votamos esse projeto faz dois anos. Uma cidade que apresenta um trânsito desorganizado, que não consegue municipalizar esse trânsito e tampouco criar a guarda municipal para que desce um pouquinho de segurança à população, para evitar que empresários tenham que contratar segurança, como a gente está vendo aí, empresários à luz do dia sendo atacados, e o projeto da guarda municipal não acontece. Não só isso, senhor presidente, tem várias coisas, falando de empresário, por exemplo, que cidade nós queremos nos próximos 5, 10 anos? Onde nós não temos um parque industrial para oferecer para um empresário local, um empresário de Santa Antônia da Pratina, que muitas vezes precisa de um espaço para ampliar o seu negócio, para gerar mais emprego, sem falar daqueles que querem investir em Santa Antônia, um parque industrial que não sai do papel. e a infraestrutura dos bairros? O bairro de Abreu está lá, uma parte do bairro com recursos há mais de 3 anos disponíveis e que a população e que a população sofre. Não só o bairro de Abreu, bairro de Santa Cruz, Aparece de Rio 3, enfim, vários bairros da cidade sofrem por falta de infraestrutura. A zona rural, acabei de falar aqui, o que precisa na zona rural são as estradas para que as pessoas tenham dignidade e poderem se locomover, principalmente nas horas que mais necessitam. que cidade nós queremos ter nos próximos 5, 10 anos? Monte Real, Platina, Conselheiro Zacaria não consegue resolver o problema da água, que é um direito do cidadão, água, esgoto. Não consegue resolver, senhor presidente. E aí? O que falar do nosso esporte? Esporte Santa Antônia Platina onde tem o maior e o melhor dos maiores e melhores ginásios de esportes da região, eu acho que é o melhor, que está lá para todo mundo ver, abandonado, que precisa de um olhar com mais carinho, aquele patrimônio de senador abratino. Não só os ginásios de esportes, as quadras e os projetos. Cultura? Nossa casa da cultura, que agoniza há quanto tempo? São 101 anos de existência. Que cidade nós queremos para os próximos 5, 10 anos? Eu vou comentar aqui também a respeito da saúde, senhor presidente. Há poucos dias eu vi na RPC um vídeo chovendo no pronto-socorro, uma lama no pronto-socorro, que não consegue cuidar da limpeza do pronto-socorro, que falta médicos. aliás, promessa de campanha do executivo de dois médicos no pronto-socorro. Que cidade nós queremos nos próximos 5, 10 anos? a ponto de comprar um drone pagar mais de 10 mil reais e ficar na caixa. Alguém enviou um drone por aí para auxiliar no combate à DENG? Foi pago mais de 10 mil reais nesse drone. E a educação? A educação cuja nossas creches faz mais de 3 anos que está aí para ser concluído, creche do Vitória Regi, creche, super creche, na Vila Ribeiro, o dinheiro em caixa que anda a passo de tartaruga. Sem falar, senhor presidente, de mais de 1 milhão de reais gastos com o dinheiro da educação no prédio do seminário que está lá, no mato. Enquanto isso, nossos crianças estão o quê? Fora da sala de aula. Principalmente nas creches. E não é pouco, não. é muito mais do que divulga por aí. Muito mais. Que cidade nós queremos ter nos próximos 5, 10 anos. Eu, falando em educação ainda, o professor vai solicitar o que é direito, o que é direito, professor, que é oratividade, e é recebido de forma grosseira, não vou dizer as palavras aqui, mas quem estava lá presente sabe do que eu estou falando por solicitar algo que é direito. Que é direito. E, também, senhor presidente, eu praticamente falei de todas as áreas, mas, voltando aqui à questão, os nossos jovens, por exemplo. Eu agora há pouco falei a respeito da nossa saúde. das quatro maiores cidades da região, Santo Antônio da Pratina é a única que não tem uma universidade pública, que oferece uma condição para os nossos jovens, ter uma oportunidade para os nossos jovens. É a única. Jacarezinho tem, Bandeirantes tem, Guardiola Procopo tem, aliás, todo mundo sabe que eu fui, iniciei a luta pelo curso de medicina, não desisti dele ainda, muita gente pensa que eu desisti, mas não desisti. Muita gente não acredita, eu sempre acreditei, sempre acreditei, e continuo acreditando, porque é um projeto do governo federal que vai até 2022, até 2022, esse projeto mais médico, que trata da expansão das universidades públicas com o curso de medicina. E que nós, se não movermos, se a parte política de Santa Antónia Pratina que representa, se não defender essa cidade de um residente, vamos perder para Cornélio Procopo. E olha, que o edital, pode procurar aí, qualquer edital, senhor presidente, diz que não pode ter curso de medicina menos de 75 km de distância de um curso do outro. Será que Cornélio Procopo vai acontecer, vai pagar esse curso? E eu vou continuar lutando. Os nossos jovens esperam oportunidades. Sem falar, senhor presidente, dos benefícios que eu sempre disse aqui. Dois hospitais, a única cidade que tem dois hospitais, regional e Nossa Senhora da Saúde, duas grandes estruturas, que faltam o quê? Equipamentos, recursos, um projeto que atenda às necessidades, não só de Santa Antônia Pratina, mas da região toda. E que não, e que não, precisa, se locomover, como a gente vê todos os dias, e eu não quero ver mais nas manchetes, nos jornais, acidentes, como tem acontecido ultimamente, acidentes de pessoas que saem todos os dias aqui, para Campo Largo, Curitiba, Londrina, Arapongas, nós temos duas estruturas aqui que poderiam atender muito bem a população. Eu vou finalizar, senhor presidente, senão eu vou ficar aqui até meia-noite hoje. Vou finalizar porque eu poderia falar, por exemplo, da nossa EFAP, que perdeu a referência, e a nossa saudosa platinense, sociedade escrutiva platinense, que era o orgulho de Santa Antônia Pratina. Então eu vou parar por aqui, mas nós precisamos refletir que cidade nós queremos ter nos próximos cinco, dez anos. Santa Antônia Pratina completa 101 anos de idade, cidade joia do norte pioneiro, joia, poderia ser mais bem cuidada pelo poder público, mais bem lapidada pelo poder público. E eu vejo totalmente ao contrário. Mas eu prefiro ficar com a frase, senhor presidente, do seu José, saudoso, José Chagas e do Renato Chagas, que escreveram tão bem o nosso hino, e que diz o seguinte, joia, é joia, porque tem bênçãos de Deus. E Deus nos abençoe e que Santa Antônia Pratina realmente possa caminhar no rumo certo. Eu agradeço a atenção de todos, boa noite e boa semana. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto